Ano novo, vida nova, 2017, o ano de Saturno. O que será que ele e os demais planetas estão prometendo para o seu signo? Você vai ver. Leão 2017, Saturno regente do ano, representa a sua sexta casa astral, viu Leão? Isso indica que trabalho e saúde serão assuntos prioritários para o seu signo e podem ter um impacto maior em sua vida neste ano. Saturno recomenda azelar pelo seu bem-estar e concentrar esforços para resolver as demandas cotidianas, sobretudo no emprego. Mas com dedicação, foco e vontade de aprender, você pode alcançar conquistas sólidas e positivas, valeu? E no amor? Olha, Saturno vai passar o ano inteiro em seu paraíso astral. Sinal de muita sorte nas paqueras e conquista, principalmente de pessoa com mais idade que a sua. Na vida 2, você precisará ligar as suas antenas para não deixar o romance em segundo plano, hein? Procure o caminho da conciliação, já que atritos podem deixar o clima tenso no primeiro semestre. A saúde. Olha, Leão, no geral, não vai faltar disposição, né? Mas altos e baixos podem pintar entre 6 de abril e 25 de agosto. Coração e coluna devem merecer atenção especial. Na parte financeira, você precisará fazer a sua parte, né? A lição de casa, administrar com sabedoria o seu salário, maneirar no consumismo e ralar muito, hein? Para ampliar seus ganhos. E nos meses de abril, agosto e dezembro, abra os olhos com compras, empréstimos, financiamentos, esquecimentos e atrasos, tá? E as previsões mais completas, inclusive de família, com tudo que você quer saber sobre o seu ano, você encontra nas nossas revistas, principalmente, na Astral 2017, em todas as bancas da cidade. Valeu, Leão! Um beijo, um abraço! Saúde e sorte em 2017 pra você!